Domingo, dia 7 de agosto de 2022. Hoje, um novo ciclo se inicia na minha vida. Estou completando 28 primaveras. E esse vídeo é para agradecer, agradecer, agradecer. Simplesmente agradecer por sua vida, por sua presença, por sua existência. Você é importante. E se não fosse por você, eu não estaria aqui provavelmente. E eu te agradeço, te agradeço. Eu quero te lembrar de que você está aqui, como a minha querida amiga Mai diz, para ser feliz. Você está aqui para ser feliz. Busque na tua experiência motivos para agradecer. Sabe, tenha confiança. Só precisamos confiar de que a vida é boa o tempo todo. A vida nos envia, se não, anjos. Como o Neil Donald Walsh diz. Então, se permita enxergar o belo, as oportunidades de crescimento, de evolução. E desfrute do lugar onde você está. Se é um local desafiador, pois saiba que é dali que você vai extrair as maiores lições. É dali onde você vai sair maior, mais consciente de si mesmo. Então, não pense que é para sempre essa situação de vida que você está vivendo. Acredite que a vida é boa o tempo todo. Não apenas acredite, mas saiba. Quando eu olho para trás na minha história curta aqui, eu percebo que quando, diante dos grandes desafios, que talvez eu brigava com o que era, na verdade ali estavam os maiores tesouros. E agora que eu passei por aqueles momentos, eu posso perceber que eles foram importantíssimos. Para a consciência que eu tenho agora, para a confiança na vida, para simplesmente saber que a vida é boa o tempo todo. E você também pode. Você também pode. Então, se talvez, nesse momento, você está passando por alguma atribulação, por momento desafiador, saiba que quando isso passar e você olhar para trás, você vai agradecer. Então, por que não agradecer já? Sem a necessidade de resistir, sem a necessidade de gerar tensões. Simplesmente agradecer. Olha, eu, por enquanto, eu não entendi os porquês. Ainda, por enquanto, não entendi qual é a razão disso estar acontecendo comigo. Mas, eu estou disposto e disposta a fazer o diferente. Estou disposto a agradecer. E estou disposto a buscar, nessa situação em que eu me encontro, motivos para agradecer, razões para continuar. Coisas para engrandecer no meu ser, de dentro de tudo isso. Porque todos os acontecimentos têm em si mesmos, esse potencial de nos tornar seres mais conscientes de quem realmente somos. Busque isso. Se agarre nisso. Nessa consciência de sempre melhorar. Um pouquinho mais. Não pelos outros, não por ninguém, nem por nada, mas por você. Adentre no fluxo da vida, que tem o seu próprio ritmo, curso. Entre nesse ritmo. Deixe de tentar criar o seu próprio. Por que cansa criar o próprio ritmo? Se a vida está trazendo alguns acontecimentos, está te conduzindo por um ritmo específico, entre nesse ritmo e extraia dessa experiência o melhor que você pode. Faça o melhor com aquilo que você tem. Porque a vida é constante mudança. E se algo tem se repetido, 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 talvez algo ainda não foi integrado. Uma vez que você integra, você segue para a próxima etapa. Essa construção diária que é viver. É um processo. Isso não vai ter fim. Não a tua situação, mas esse processo criativo de evolução, de consciência, de elevação. Quando você toma a decisão de escolher ser a melhor e mais elevada versão que você jamais teve, que jamais trouxe aqui para esse mundo, a vida começa a perceber a tua disposição em aprender, em crescer, em evoluir. E uma vez que a lição é aprendida, você passa para a próxima série. E você vai avançando. E a tendência é que, se você focar no seu plantio, na sua semeadura agora, em plantar coisas boas, positivas, benevolentes, a lei que não falha, ela vai te retribuir com frutos doces. E não é nem como um agradecimento, mas é só porque é a lei funcionando. Porque se agora você está colhendo alguns frutos amargos, talvez azedos, é porque você plantou em algum ponto uma semente assim. E não nos cabe entender quando, porquê, como. Nos cabe apenas o momento presente, aqui. Focado no que eu escolho semear agora. Eu escolho semear o amor, a gratidão, a aceitação. Lembre-se, flexibilidade é poder. Então, flexibilize-se. Esteja mais flexível na sua situação de vida. E flua com ela. Para de resistir. O que você pode fazer com tudo isso que está ao seu redor? E escolha conscientemente. Trazer sempre à tona a sua maior e mais elevada versão. Sua versão mais compassiva, mais amorosa, mais gentil. Mas que aceita com mais facilidade e que se molda nas situações que flui. Como as águas dos rios, aprendamos com a natureza. Você nunca viu um rio dando de cabeça assim na frente da pedra. A água do rio não fica ali querendo passar por dentro da pedra. A água do rio faz o contorno e segue o seu curso natural. Assim é a vida. Que a gente possa sempre seguir esse ritmo. Sem bater de cara contra a parede. Mas fluindo, fluindo. Fazendo o melhor que a gente pode. Com aquilo que a gente tem. Sempre com essa consciência de que a vida é boa o tempo todo. Lembre-se, a vida é boa o tempo todo. E eu te convido a comentar aqui, a vida é boa o tempo todo. Porque nesses 28 anos de experiência que eu estou tendo aqui, a vida sempre foi muito boa. Por mais que naquele ponto, em alguns pontos, eu não via dessa forma. Mas agora, com a consciência que eu tenho, eu percebo que ela é boa o tempo todo. E ela vai continuar sendo boa, porque ela é essencialmente boa. Então, acredite, não apenas acredite, mas saiba. Olhe para trás e perceba que dos desafios você saiu mais forte. Faltou até o ar aqui. Então, muita gratidão por escolher estar aqui comigo, acompanhando esse canal. As leituras, todos os processos trazidos através da inspiração, eu diria. De simplesmente seguir esse fluxo que nos conduz naturalmente por um determinado caminho. Jamais imaginaria eu que estaria aqui gravando vídeos para todas essas redes, fazendo lives. Eu nunca pensei nisso. Mas a vida conduziu dessa forma. E é aqui onde me sinto pleno, alegre e feliz. Aliás, olhe para o que te faz feliz. E busque trazer mais dessas atividades no seu dia a dia. Incorpore essas atividades no seu dia a dia. Porque aquilo que te faz feliz, ali é o caminho. Esse é o lugar. Gratidão. Mahalo, mahalo, mahalo. Tenha um lindo e maravilhoso domingo. Uma ótima segunda-feira. E uma ótima vida, um maravilhoso agora. Continuamos juntos. Eu sou muito grato por você escolher aqui comigo estar. Até mais.